Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe o programa de utilidade pública com muita prestação de serviços e muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial, dúvidas sobre gestão do seu negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidor em pauta arroba TV ponto com ponto BR e também pelo nosso WhatsApp cinquenta e um nove oito cinco nove quatro e meia sete sete três. E hoje vamos tratar sobre o assunto também que recebemos muitas perguntas sobre direito imobiliário, pessoa tem muita dúvida sobre condomínios, relações de compra e venda, enfim, a gente recebe muitas perguntas e hoje temos o nosso grande especialista sobre o tema, doutor Daniel Escalona, seja muito bem-vindo. Olá João, olá telespectadores da TVE, mais uma vez um prazer imenso estar aqui participando desse programa. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta que é de uma telespectadora anônima. Moro em condomínio de casas e estão querendo fazer um salão de festas ao lado da minha casa, só que estão querendo usar a parede da minha casa como parede do salão. Pode isso? Não teriam que fazer uma parede separada e com acústica? Doutor Daniel? Não, não pode não, nossa telespectadora anônima pode consultar lá no artigo mil trezentos e quarenta e dois do Código Civil, lá reza essa questão prática que ela está trazendo aqui ao nosso programa. É permitido sim a ampliação em áreas já existentes, em áreas condominais já existentes, mediante aprovação de dois terços das frações ideais do condomínio, mas obras novas que venham a prejudicar a utilização da unidade habitacional, em particular a dela no caso, elas são vedadas por esse mesmo artigo. Está lá bem claramente o esclarecimento que ela precisa. Artigo mil trezentos e quarenta e dois do Código Civil. Mas não é fácil, né? Se a pessoa há algum problema, uma questão, a pessoa comprar um apartamento já sabendo que ao lado do salão de festas ou é na frente da piscina do condomínio. Agora, fazer um salão depois do lado de casa é um pouco complicado. É, por isso que a vedação legal está imposta aí, né? Não sendo permitida a construção em áreas condominais que possam prejudicar a utilização da unidade habitacional. Então, ela pode ficar bem tranquila aí, essa obra é irregular. Imagina usando a parede dela, imagina os sons durante a semana toda, até meia-noite, final de semana, depois da meia-noite ainda, só na balada. Vai ter que se mudar, né, João? Tem que ser um, tem que ter um gosto eclético, né, musical muito grande, né? É verdade. Bom, temos agora a pergunta do Nelson aqui de Porto Alegre. Ele falou assim, assistindo todos os dias, muita informação útil, parabéns, muito obrigado, Nelson, pela audiência. Ele falou o seguinte, incorri no erro de fazer uma venda de gaveta de um apartamento em 2001. Havia um financiamento de 300 meses, tendo a última parcela vencida há mais de cinco anos. O comprador não pagou nem dez prestações desde então, nem o condomínio que está sendo cobrado judicialmente, setenta mil reais, nem o IPTU. Paguei dezoito mil reais há dois anos para ter minha conta bancária desbloqueada. A única ação judicial que encontrei foi uma intimação da interrupção do prazo prescricional em 2011. Uma empresa gestora de ativos está preparando uma execução extrajudicial. Caso não haja nada além disso, em princípio, teria havido a prescrição intercorrente, doutor Daniel? Então, primeiro é preciso entender, o telespectador entender o que é a prescrição intercorrente, né? A prescrição intercorrente é aquela perda da faculdade de exercer um direito no curso do processo por um determinado período. Agora, ela ocorre no exercício, no curso do processo, a prescrição intercorrente. Então, portanto, não seria o caso dele arguir isso porque aparentemente existe sim uma ação judicial, tanto que ele fala que a gestora de ativos está promovendo uma execução ou tentou promover uma execução. Ele pode sim buscar a solução desse problema dele por outros caminhos, rescindindo este contrato e retomando este imóvel, né? Para que ele não fique com esse prejuízo. Afinal de contas, o contrato de gaveta é aquele contrato que vale entre as partes, mas que para o agente financeiro não tem nenhuma validade. Tanto é que ele não é levado a registro. O cartório de registro de imóveis não reconhece o contrato de gaveta sem a anuência do agente financeiro. Então, é um contrato que vale entre as partes e ele poderá buscar a rescisão desse contrato, o desfazimento desse contrato, retomando o imóvel e se ressarcindo, evidentemente, dos valores que recebeu com estes valores que ele pagou no curso do contrato mal sucedido. Mesmo sendo um caso de mais de 20 anos, ele consegue cancelar esse contrato de gaveta? Consegue, consegue porque afinal de contas ele responde por todos os débitos que ainda estão em vigor. Agora, dado tanto tempo, é possível até que ele já tenha perdido este imóvel para a gestora de ativos. Muito bem. Bom, temos agora a pergunta de uma telespectadora anônima. Por problema de saúde, uma moradora solicitou a troca provisória do meu box. Redigimos um documento. Há necessidade de reconhecer as assinaturas no cartório, doutor Daniel? Então, os contratos particulares, eles não têm nenhuma determinação legal para que seja feita o reconhecimento de firma. O reconhecimento de firma, ele tem a função de dar fé pública àquele contrato, especialmente no que diz respeito à data em que ele foi realizado. Então, é uma segurança a mais que a parte tem, não há uma imposição legal para isso e é preciso também entender que espécie de contrato essa telespectadora está utilizando. Se é uma permuta, se é uma sessão de utilização, se é um comodato, um empréstimo daquela vaga, enfim. Então, é preciso entender. Mas não há regra impondo o reconhecimento de firma. É uma segurança para as partes contratantes. É uma troca provisória, né? Até achei de bom gosto, sim, a nossa telespectadora anônima, daqui a pouco se solidarizar, de repente a vizinha quebrou a perna e vai precisar, de repente, esse box é mais perto do apartamento, é o que eu fiquei imaginando. Sim. Então, pode se fazer o contrato particular entre as partes, não há necessidade do reconhecimento de firma, mas se ela quiser buscar uma segurança maior, faz, sim, o reconhecimento para que tenha fé pública, especialmente com relação à data em que foi feito, formalizado este contrato. É, pô, Belém, depois a vizinha melhora de saúde, não quer devolver o box, né? Já tivemos um caso aqui no programa, sim, né? Bom, temos agora a pergunta da Maria, aqui de Canoas. Tenho como passar um dos meus imóveis para meu filho sem fazer doação, teria outro jeito? As taxas de transferência são muito altas. Qual seria o percentual dessa taxa sobre o valor do imóvel, doutor Daniel? Então, as formas de transmissão, no caso dela específico, seria a doação, né? Ou uma compra e venda, né? Mas as alternativas que ela teria seriam aquelas que a gente já comentou aqui no programa, da constituição de uma holding, né? Mas tem tudo, tem o seu custo, né? Naturalmente, a formação da holding também exige contabilização, exige certos cuidados que precisam ser adotados na vigência desta empresa que será do filho, por exemplo, em sociedade com ela. É uma alternativa a transmissão através de uma holding, mas se for via doação, as taxas no Rio Grande do Sul oscilam entre 3 e 6%, né? Depende de onde o imóvel está. Se for Rio Grande do Sul, de 3 a 6%, Santa Catarina tem uma taxa progressiva que vai de 1 a 8, São Paulo trabalha com 4%, então é preciso entender onde é que é o imóvel. Interessante. Essa questão da holding, tem assim, tipo, um tamanho de um patrimônio que já começa a valer a pena pensar numa holding? Então, essa questão, por quê? A constituição de uma holding patrimonial, ela exige uma contabilização, existe a constituição da própria holding, né? O imóvel, no caso, ele incorpora o capital social desta holding, para que não haja tanta tributação, mas sempre tem taxas, né? Então, é preciso avaliar o tamanho deste patrimônio, deste imóvel, né? Ou destes imóveis e saber se os custos com a constituição da empresa e depois a manutenção dela são condizentes com o patrimônio transferido, né? Bom, então, agora a pergunta aqui do seu Ari, um contrato de gaveta é legal? Que cuidados devo ter? Então, seu Ari, nós falávamos aqui na pergunta anterior, né? O contrato de gaveta, ele é um instrumento, um contrato particular, válido entre as partes, né? Se o contrato de gaveta envolver um imóvel com financiamento, por exemplo, ele não poderá ser levado a registro perante o registro de imóveis, porque não há anuência do agente financeiro. E os agentes financeiros, via de regra, não dão esta anuência. Quais são os cuidados que o senhor deve ter caso faça uma transação imobiliária desse tipo? Estabelecer um prazo para que o adquirente comprador, ele faça a transferência do financiamento junto ao agente financeiro. Isso é importantíssimo, né? Para evitar justamente o que aconteceu com aquele telespectador da pergunta anterior. Transferiu o imóvel, o sujeito adquiriu, em nome do do promitente vendedor, o financiamento, ele não pagou, né? Quem é que responde pelos débitos condominiais? Quem é que responde pela execução fiscal de IPTU? Responde o proprietário do imóvel, o proprietário registral, ou seja, o seu ARI vai responder caso o promitente comprador não cumpra o que foi estabelecido no contrato. Então, os cuidados são esses. Primeiro, identificar bem para quem o senhor está vendendo, se essa pessoa tem capacidade financeira para honrar esse contrato. Também, se é possível que essa pessoa assuma o financiamento, né? E possa, então, com isso transferir, de uma vez por todas, a propriedade para o próprio nome. Então, o contrato de gaveta tem essas peculiaridades que devem ter, que ser observadas, né? Recomendo sempre que a pessoa procure um bom advogado, para que possa orientá-lo aí nessas questões das cláusulas contratuais. Isso é fundamental. Eu já vi muitos casos de pessoas que compraram um imóvel de gaveta, depois de muitos anos, 20 anos, queriam transferir para o seu nome de fato, né? E o vendedor já tinha falecido. Ele tinha que contar com a boa vontade da família para poder fazer a transferência. Exatamente. Ou ingressar em juízo para poder regularizar essa situação, né? Bom, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho, já, já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta, lembrando você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública, com muitos esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e também sobre direito comercial, dúvidas como gerir seu negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda. Não fique com dúvidas, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidor em pauta, arroba tv.com.br e também pelo nosso WhatsApp, já aproveita, já salva aí no seu celular, telefone cinquenta e um nove oito cinco nove quatro e meia sete sete três. Hoje aqui estamos aqui falando sobre direito imobiliário e quem está conosco é um grande especialista no tema, doutor Daniel Escalona, aqui esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. E já vamos para a nossa primeira pergunta desse bloco, que é da senhora Laura. Em que situações pode ocorrer a isenção do IPTU, doutor Daniel? Bem, dona Laura, o IPTU, como todos sabem, é um imposto municipal, então é preciso saber em qual município a dona Laura se encontra, né? Mas vamos falar aqui por Porto Alegre, né? Porto Alegre disciplina essa questão da isenção do IPTU na lei complementar 07-73, de 1973. Lá no artigo 70 desta lei, está as condições, as pessoas que têm direito. Então, são aposentados, pensionistas, ex-combatantes, né? Pessoas com deficiência, né? Mas existem outros requisitos que também permitem, né? A pessoa portadora desses requisitos também pode obter a isenção do IPTU. Então, é preciso analisar o caso concreto dela, né? Mas, via de regra, o artigo 70 dispõe aposentados, pensionistas, ex-combatantes, pessoas com deficiências físicas, né? Essas já têm automaticamente o direito à isenção do IPTU. São todos os aposentados ou tem uma certa idade que requer para poder ter essa... Não só idade, como também renda, né? São, por isso que eu disse, são os requisitos, são as condicionantes impostas pela lei, né? E, por exemplo, a pessoa tem uma renda alta, né? Que não justifica a isenção. Então, aí, nessa hipótese, a lei também, é, digamos assim, faculta a prefeitura a cobrança, né? Também tivemos esse ano algumas cidades que deram uma isenção para algumas regiões que foram atingidas para a gente, né? Ah, sim, inclusive Porto Alegre, né? Todas aquelas áreas em que tiveram, foram atingidas pelo alagamento, importante esse teu posicionamento, João, porque basta requerer à Secretaria da Fazenda a isenção, né? Do IPTU de 2023, 24, aliás, para todas aquelas propriedades que foram atingidas pela enchente, né? Bom, temos agora a pergunta de um telespectador anônimo. Caí em uma calçada esburacada, esburacada, esburacada de um edifício. Posso processar o condomínio por causa desse acidente, doutor Daniel? Pode, sim. A responsabilidade pela manutenção das calçadas, e vamos falar aqui, de novo, por Porto Alegre, mas independente disso, via de regra, a responsabilidade pela manutenção das calçadas é do proprietário do imóvel, né? Portanto, o condomínio responde passivamente por esses danos sofridos por essa pessoa. É preciso deixar claro, ele precisa comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o local, né? Então, ele comprovando que realmente aconteceu naquele local e que aquele local estava com imperfeições, né? Aí, nessa hipótese, sim, ele poderá processar o condomínio e exigir indenização. Doutor Daniel, até o Marilson estava falando aqui no ponto que, em aquelas situações em que, vamos supor que a árvore, as raízes da árvore atingem a calçada, né? E o proprietário não tem o que fazer. Nesse caso, é responsabilidade do proprietário ou da prefeitura, no caso? Não, assim, para essas hipóteses existe o regramento, ou seja, a notícia que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, de que tem uma árvore com risco de queda de galhos, com interferência na rede elétrica, com raízes obstruindo a rede ou destruindo a calçada e a ESMAM, então, ela vai fazer a providência da remoção ou da poda, se for o caso, deste arbóreo. Agora, não sendo realizado, isso também é um detalhe importante, não sendo realizado pela Secretaria do Meio Ambiente, o proprietário pode fazer por sua conta própria, até para evitar esse tipo de situação. Então, qual é o procedimento nesses casos? Notifica a Secretaria do Meio Ambiente em, a Secretaria não adotando as providências em 60 dias, o proprietário está legitimado a executar a remoção ou a poda deste arbóreo. Muito bem. E quando não tem, às vezes é uma questão da Prefeitura, que faz uma manutenção no esgoto lá e fica aberto por um tempo também, não pode ser responsabilizado o proprietário. Naturalmente que não, nessas hipóteses não. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Marina. Meu companheiro e eu alugávamos um apartamento, agora nos separamos e ele saiu do imóvel. Como fica o contrato de locação? Quero continuar no local, doutor Daniel. Dona Marina, sua situação é bem tranquila, está expressamente prevista lá no artigo 12 da lei do inquilinato. A locação continua com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel. Então, vamos lá. A locação está em nome do seu companheiro, vocês por alguma razão que não venha ao caso, desfizeram essa união estável ou casamento, não é? E a pessoa que não é a titular do contrato permaneceu. O contrato, segundo a lei, automaticamente prossegue com esta pessoa. Agora, o que nós recomendamos? Recomendamos que notifique a imobiliária ou o proprietário e que refaçam esse contrato de locação. Assim como o fiador, porque muitas vezes o fiador prestou fiança para o João. Aí o João veio a conviver em união estável com a Mariazinha e depois veio a se divorciar e a Mariazinha ficou no imóvel. O fiador pode, perfeitamente nessas hipóteses, se desonerar, porque não prestou a fiança para a Mariazinha e sim para o João. Então, para evitar esse tipo de discussão, é sempre bom notificar a imobiliária e o locador, assim como o fiador, para a elaboração de um novo contrato de locação. Mas a lei faculta a continuidade da locação se ela fizer parte ali do contrato original. Se ela não notificar, também não vai ser solicitada que a desocupem o imóvel. Não, não necessariamente. Até porque o proprietário não tem como saber da situação do casal. Bom, temos agora a pergunta do Marcelo. Que cuidados devo ter na compra de um imóvel em leilão judicial? Doutor Daniel, Muita gente tem dúvidas sobre isso, porque tem realmente, são grandes oportunidades que surgem com valores bem menores. Atraentes. Atraentes. Então, o leilão é sempre uma boa oportunidade de se adquirir um imóvel por um bom valor, mas é preciso, naturalmente, ter alguns cuidados. Recentemente, o STJ decidiu que aquelas cláusulas do edital que transferem ao adquirente o ônus de responder pela execução condominial, por exemplo, ou pela execução fiscal de IPTU, elas não remanescem para o adquirente em leilão. Então, foi uma decisão muito importante, porque era um assunto que dava muita polêmica. Questões fiscais. Questões fiscais, questões condominiais, débitos condominiais. Trabalhistas. E trabalhistas também, né? Então, assim, em tese, o leilão o que é? O leilão é uma forma de aquisição originária. Quando se diz uma forma de aquisição originária, quer dizer o quê? Aquele imóvel vem virgem, como se nada tivesse ocorrido anteriormente. Ou seja, essa é a regra escompida lá no Código de Processo Civil. Mas as decisões no curso dos processos vinham tumultuando esse entendimento, porque permitiam que alguns editais de leilão impusessem essas condições, ou seja, de que o adquirente herdasse também os débitos condominiais e os débitos tributários. Às vezes, até os débitos trabalhistas do devedor. Então, é bom, sempre que a pessoa se dispuser a adquirir um imóvel em leilão, que seja assessorada por um bom advogado. Isso, é sincero. Por quê? Para evitar esse tipo de situação. Muitas vezes passa desapercebido, se atém apenas ao valor. Tem lá uma clausulazinha no leilão, no edital do leilão, que diz que herda junto o IPTU. Tem lá uma clausulazinha que diz que herda junto um débito trabalhista. Como é que ficam essas questões? Então, é importante esses esclarecimentos e, para isso, um assessoramento jurídico é muito importante. Porque pode ser uma grande oportunidade ou uma grande dor de cabeça se não tiver um assessoramento de um profissional. Exatamente, até porque, como eu disse, o STJ recentemente discutiu e julgou que o leilão é, de fato, uma aquisição originária. Então, acabou com essa discussão. Mas, é uma decisão ainda não transitada em julgada. Bom, temos agora a pergunta da Gabriela. Quem paga o serviço? Eu ou o dono do imóvel, doutor Leandro? Bem, se o imóvel foi entregue em condições de uso e habitabilidade, essa manutenção é dela. Agora, é preciso também entender que tipo de imóvel é, né, João? Porque, muitas vezes, é aquele imóvel de madeira, né, aquela casinha de madeira, aquela casinha de madeira vai ser afetada pelo cupim. Nessas hipóteses, vai saber se o cupim entrou antes ou depois, né? Foi barra, vai saber. Nessa hipótese seria... A data de nascimento do cupim, né? Então, aí seria a responsabilidade do locador, no caso, a detetização. Mas, via de regra, vamos supor que seja um apartamento normal, né, que tenha sido entregue em condições, que não tenha o tal do cupim. Então, nessa hipótese, a manutenção é a da locatária. É, também imóveis antigos, né? Tem alguns imóveis antigos, tem morcegos, né? Tem todo tipo, né? Você só vai saber depois que tu desocupou, que tu vai ver lá que tem alguma... Exatamente. Bom, então, o doutor Leandro, eu estou lhe agradecendo, então, pelos seus ótimos esclarecimentos. Sempre um assunto bem importante, que gera muitas dúvidas. Hoje, muitas pessoas moram em condomínio, ou trabalham em condomínio, ou estão pensando em comprar o imóvel, vender o imóvel, são informações, dicas importantes aqui do programa, né? Exato. A vida condominial, ela é muito dinâmica, né, João? Hoje, nós temos a figura de institutos que há 10 anos, 15 anos atrás, não existiam, como o subcondomínio, por exemplo, né? Que são aquelas condomínios de garagens dentro de um prédio comercial. É um outro condomínio, totalmente com a administração separada. Então, a legislação, ela acompanha sempre o cotidiano do cidadão, né? Então, é importante esses esclarecimentos. Então, muito obrigado. Também agradecer a sua audiência e desejar uma ótima semana. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.